Queridas amigas, webses espectadores com a nossa campanha Cuide-se Bem. Cuide-se bem para ter mais saúde. O mês é o mês de outubro. O mês rosa. O mês que todas as mulheres precisam fazer os exames, sim, de prevenção do câncer de mama. Fazer o exame do câncer é na barriguinha aqui, ó. O exame Papa Nicolau. Exatamente, tem que fazer todo, de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses, tem que fazer. Tem que fazer os exercícios que eu dou aqui. Vamos lá, então. Alonga, tudo lá em cima. E depois, procura se tem algum nódulo aqui. Procura se tem algum nódulo debaixo das axilas, aqui de novo. E depois, procura se tem aqui algum nódulo. Em volta da outra mama. E tem que alongar, sim. Procurar se não tem nódulo aqui. Se não tem manchinha na pele. Manchinha. Tem que chegar aí no médico, no dermatologista. Gente, nós precisamos nos cuidar, gente. O mês de outubro é o mês da prevenção do câncer de mama. E as mulheres precisam se prevenir. E o melhor remédio é a prevenção. E nós só vamos, as mulheres só vão ter uma saúde maravilhosa se prevenir essa doença terrível. Porque o câncer, quando ele chega, ele, ó. As células se multiplicam e o negócio vai rápido. Então, nós precisamos estar sempre preocupados com a nossa alimentação. Uma alimentação com frutas, com legumes. Muitos líquidos. Muitos exercícios físicos. E fazer esse exercício que eu dou aqui. Vamos lá. Alonga. E olha. Alonga tudo lá em cima. E vamos lá. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na outra mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Queridas amigas, ou era espectadores. É tão simples. A prevenção está aqui. Nas nossas mãos. A cura do câncer de mama está aqui nas nossas mãos. É necessário nós examinarmos. Prevenir é o melhor remédio. E esse mês é o mês todo rosa. É o mês que a gente precisa se cuidar. Sabe? Tem que evitar. Porque o sofrimento que o tratamento do câncer dá é muito grande. E hoje, com a evolução da medicina, nós podemos prevenir. Nós podemos evitar. Porque quando o câncer começa, ele começa assim, ó. Do tamanhozinho de um grão de arroz. Do tamanhozinho de um farelinho de aveia, gente. Sabe? Começa assim. Aí, naquele início, você chega e resolve. E pronto. Salva a sua vida. Salva a sua família do sofrimento. Seus amigos. Porque todos, quando tem essa doença, todo mundo sofre junto. E tem como prevenir. Tem como evitar. É a prevenção. É ir ao médico, sim. Ir ao ginecologista. Sabe? É se alimentar melhor. As mulheres hoje têm que fumar menos. Têm que beber menos. E têm que se cuidar mais. Sabe? Se cuidar mais em todos os sentidos. Porque a beleza, gente, a beleza, a beleza é de dentro. Sabe? Olha, eu vou tirar o óculos aqui. Eu tô sem maquiagem. Não tenho maquiagem nenhuma. Primeiro, não tive tempo de fazer. E depois, sabe? Eu uso produtos maravilhosos, como os cremes da Premier, que me deixam essa pele maravilhosa. Então, eu recomendo que o Premier, ó, é tudo de bom. E apoia aqui a campanha. Cuide-se bem aqui do nosso programa para prevenir o câncer de mama. Então, gente, sabe? Você tem que chegar na maturidade assim, bem. Sem excesso de sol. É isso. Porque é necessário se cuidar, gente. Olha, eu tive aqui, eu nem sei, mas acho que foi aqui, eu tive aqui, acho que nem dá para ver, deixa eu ver, até desapareceu o sinalzinho. Mas eu tive uma bolinha aqui, e essa bolinha me incomodou tanto, coçava, 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 coçava. E aí, eu, aí, ela coçou bastante, depois ela ficou, assim, é, é, cordeirosa, depois de cordeirosa ela já ficou marrom, e aí ficou, que estranho isso, mas aquilo me chamava atenção, porque, sabe, estava toda hora. Aí eu fui no dermatologista. Aí o dermatologista, uma coisinha mínima, gente, mínima, mínima, aí o dermatologista pegou e, ah, vamos tirar isso agora. Agora, vou tirar isso agora. Pegou, pá, tirou. Aí, eu digo, tá tudo certo, doutor? Não. Não tá tudo certo. Eu vou mandar para a biópsia. Você volta aqui. Aí eu voltei. E ele me deu o laudo, olha, tudo certo. Mas foi preciso fazer isso. Tá tudo bem. Não é nada. Mas poderia ser. Então, gente, sabe, nós precisamos nos cuidar. E é assim que tem que ser. Qualquer coisa que coçou, que incomodou, procura o médico. Porque ou é um câncer de pele, ou é um câncer de mama, ou é um câncer em outra parte do organismo. Agora, nós temos que prestar atenção em qualquer, digamos assim, sintoma. Que a gente, a gente não precisa sentir dor para procurar um médico. A gente não precisa sentir, digamos assim, as coisas para nos proteger. Nós temos que, nós temos que fazer, tem que ser uma rotina. Tem que fazer parte de uma rotina. Todo ano, a gente fazer um exame. A gente ver como é que tá, como é que tá o nosso, a nossa, digamos assim, fazer um exame de sangue, fazer um exame de urina. Fazer um exame, gente. Gente, e o ginecologista, ou as minhas amigas. Tem mulheres aí que não querem saber o que é que tem. Que negócio é esse? Não, não tem que ter medo, não. Tem que ir lá e fazer o exame, sim. Tem que fazer o exame Papa Nicolau da barriguinha. Tem que fazer o exame das mamas. E tem que se cuidar bem. E evitar o sol, né? Tomem sol, mas não muito. E isso, tudo que você fizer em equilíbrio, você vai ter uma saúde maravilhosa. A ordem e o progresso na sua saúde. Bom, então esse mês é o mês todo rosa da campanha, né? Cuide-se bem. Então, queridas amigas, olha, um beijo grande. E eu espero que vocês se cuidem bem. Porque não precisa eu ficar todo dia aqui, entendeu? Fazendo esse exercício para vocês se cuidarem, né, meus amores, minhas queridas. Não precisa não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos cuidar. Se ame. Tem que se cuidar, tá bom? Cuide-se bem, com amor. E eu volto com muito mais amor, com muito mais informação para as minhas queridas amigas, webs, espectadores. Obrigada pelos e-mails, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pelo amor de vocês. Porque tudo que eu faço aqui no programa, vocês podem ter certeza absoluta, ó, eu faço com todo o meu amor. Porque eu amo fazer o que eu faço. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. Graças a Deus. E eu quero que vocês tenham isso também. O que eu tenho, eu quero que vocês tenham. Que vocês tenham alegria, que vocês tenham felicidade, que vocês tenham, digamos assim, os seus desejos sejam resolvidos, seus sonhos realizados. É tão bacana isso, né? Esse contentamento permanente de estado de espírito. É isso que é importante. É isso que nos deixa, sabe, bem. Que nos deixa valente, que nos deixa, digamos assim, com muita autoestima, com muita autoconfiança, sabe? É isso. E nós temos que estar sempre nos inovando, sabe? Nos inovando no sentido, assim, de conhecimento. Porque nós só vamos nos inovar através da cultura e através do conhecimento, certo? Então leiam mais, sabe? Procurem ir mais ao teatro, mais cultura, mais, mais, porque isso só nos traz benefícios. Vamos deixar as futilidades de lado e vamos mais para a profundidade de conteúdo, que é o saber. Saber é muito importante. A inovação só acontece através do conhecimento e o conhecimento a gente só adquire através da cultura. Então cultura, 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 ler muito, ir ao teatro, ir à palestra, lalali, lalala, tudo isso é muito importante para, ó, ter progresso, sim, na beleza, com saúde. E a nossa campanha, cuide-se bem, fica por aqui e eu volto na próxima, se Deus quiser, e ele adquire um beijo grande e cuide-se bem. Ok, queridas amigas? Com muito amor, eu volto no nosso próximo programa, trazendo muito, trazendo muito mais aqui para vocês. informação, beleza, autoestima, prazer em viver, em compartilhar o conhecimento, a sabedoria, porque a sabedoria a gente adquire através dos anos, do tempo. Agora precisamos ter uma formação de cultura e de estudo, para que a gente chegue a essa plenitude de cultura. E assim, ó, a sabedoria chega, tá bom? Com muita sabedoria, então, aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo e a gente aqui interagindo, eu volto. no próximo programa. Até lá, cuide-se bem.